Enfatizo o que falo a partir de minhas percepções, tão particulares como a de qualquer ser humano. Ninguém precisa ou deve se identificar comigo, concordar com essas percepções. Coloquem-as apenas no imensurável painel de sentimentos que expressam o que é, em sua diversidade, a condição humana. Digo então que eu recordo nossa simbólica auditoria como um lugar de ressurreição, onde se fazia da denúncia da barbárie, de seus autores, da dor, das humilhações, das multiformes violações à dignidade humana. Um lugar onde a retomada da coragem e da iniciativa, que sempre caracterizaram os insurgentes, vencia o medo de denunciar, o medo das consequências da denúncia. A auditoria foi, assim, a instância, a primeira instância pública de reconstrução da identidade de nossos presos políticos. Foi também um lugar de reparação dos insurgentes, pois, a partir de suas denúncias, de sua voz, de sua fala, eles desqualificavam as práticas de seus algozes e recompunham a própria dignidade. Identificados como cúmplices de um conjunto de assassinos e torturadores, os juízes, leigos ou militares, proclamavam envergonhadamente as sentenças condenatórias. Antes e depois das sessões, eles se trancavam em seus gabinetes para não encarar as vítimas e seus familiares. Eles escondiam seus olhos do público, tinham vergonha, como revela aquela foto inexedível na caracterização do confronto entre dignidade e ignomínia, numa auditoria. Dilma, em audiência que compareceu no Rio de Janeiro, olhando para além da cena vivida, com a altivez implacável de quem não cede, de quem não se dobra, e dois militares tapando, escondendo os olhos e a vergonha com as mãos. Na auditoria, denunciava-se a tortura e o regime político vigente. Ali, a luta continuava, articulando-se com a travada no mundo exterior ao cárcere, e emitia a mensagem, sobrevivemos, estamos vivos, nos restam forças, não nos sentimos vencidos, prosseguiremos. Quanto à tortura, todos nós sabemos, ela foi uma escolha das elites militares que articularam e produziram o golpe de 64, e que depois, juntamente com representantes das elites civis e empresariais, implantaram e administraram a ditadura imposta. Ela não foi acidental, excepcional, desvio imputável a militares ou policiais emocionalmente desequilibrados. Foi a arma privilegiada de uma guerra, a guerra revolucionária, a qual elites influentes de nossas forças armadas aderiram, desde a década de 50, para manter seu poder e prestígio no âmbito das forças armadas. O cenário então vigente era o de uma demorada guerra fria, que indicava o ocaso das guerras tradicionais. Nossas elites militares concluíram, assim, que, na ausência de guerras convencionais, deviam preparar-se para a guerra revolucionária, tal como ocorreu no Vietnã e na Argélia. Fizeram sua formação, treinaram seus subalternos nos Estados Unidos, onde, ontem e hoje, utiliza-se largamente a tortura, ou seja, onde se criam em laboratórios, ensinam-se e se exportam técnicas de tortura, atualmente chamadas de métodos de interrogatório coercitivos. Nossas elites militares incorporaram a tortura como elemento fundamental do Estado de Segurança Nacional, aqui imposto. Contudo, em 1964, essas elites já sabiam que a tortura servia menos para obter informações valiosas sobre o curso de ação do inimigo, do que degradar, aterrorizar e submeter cada preso e o conjunto da população ao poder ditatorial. Nossas elites já sabiam que a tortura não produziria informação significativa para a definição de estratégias da contra-insurgência praticada por elas, Forças Armadas. Os depoimentos obtidos sob tortura dissimulam a verdade, misturam verdade e mentira, não são confiáveis. A dinâmica do suplício, o frequente descontrole do torturador, o sofrimento da vítima, destroem a objetividade da informação prestada. Não há mais a palavra de um sujeito consciente, autônomo, numa situação de alteridade e comunicação efetiva com o outro. Existe a palavra arrancada, apropriada, subvertida pelo torturador, na forma que este lhe quer impor. Torturador que, aliás, trabalha a partir dos interesses de um órgão ou de uma agência, sempre em competição com outra. Exemplifico, Obam versus Dopes, Obam versus Senimar. O torturado diz o que pode livrá-lo do suplício, o que pode salvar seu corpo. É a dor, o corpo, a sobrevivência que estão em jogo. É dizer o que deve ser dito para cessar a dor e garantir a vida. A vida muitas vezes reclamada pelo compromisso com os filhos, o companheiro, os companheiros, os pais. Ressalte-se, para aqueles que não tinham o compromisso de viver, de atravessar de qualquer modo a correnteza dos choques, das pancadas, das humilhações e chegar a outra margem, a polarização era cessar a dor ou a morte. Sim, para cessar a dor, muitos desejaram intensamente a morte. Portanto, as elites militares que construíram nosso Estado de Segurança Nacional sabiam que a tortura não era uma via confiável para obter informações, mas uma prática destinada a demolir seres humanos. Antes do golpe, já sabiam que queriam e implantariam um Estado que torturasse e aterrorizasse a população, visando implantar a sua lei, a sua ordem, o seu modelo econômico. Foi isso que aconteceu. Ampliando agora minhas lembranças sobre o que vivemos na segunda auditoria militar, revejo os dois juízes togados, Dr. Nelson Machado e Dr. José Paiva, orquestrando ali o discurso da mentira e da sorte da justificação do injustificável. Eles encarnaram a figura do profissional do direito, que por identificação ideológica ou oportunismo político, coloca-se a serviço do ditador de plantão. Dos que ora negam, ora relativizam, ora fecham os olhos ao uso e abuso da violência. Na fala destes juízes, a tortura deslizava da negação débil ou ardilosa à afirmação de um direito de torturar para salvar inocentes da contaminação das ideias ou das práticas letais terroristas. A tortura era um mal necessário para a produção de um bem coletivo, a segurança da sociedade. A tortura era um pequeno desconforto no mar de vantagens que a segurança gerava. Quanto a nós, advogados de perseguidos e presos políticos, o que fomos nesse contexto? Transcendendo os limites de nossa coragem cotidiana, reconsiderando estratégias aprendidas em nossa formação bacharelhesca, em geral criminal, representamos um anteparo e um dispositivo de repercussão, de reverberação das arbitrariedades e brutalidades recorrentes a que nossos presos eram submetidos. Denunciamos em todas as instâncias que pudemos, no Brasil e no exterior, as violências que sofriam. Salvamos vida e reduzimos seu tempo de tortura mediante habeas corpus, petições e diversas formas de denúncia. Levamos o conforto de nossa presença e de nossa vigilância às prisões. afirmamos sobretudo aos nossos presos e a seus familiares a esperança e a certeza de que chegaríamos ao dia seguinte, um dia de sol. Contudo, é preciso reconhecer que, na advocacia de perseguidos e presos políticos, recebemos muito mais do que conseguimos doar. Essa advocacia nos deu a oportunidade de participar de uma luta justa, generosa e repetível pela liberdade e pela libertação do povo brasileiro, em parceria com os nossos perseguidos e presos políticos. Irrepetível porque, como sabemos, nem a história nem as nossas vidas se repetem. Podem ser memória, exemplo, inspiração. Que seja. Obrigado.